Ban de folia, já é carnaval nas rodovias que cortam a região só na Via Dutra. São esperados 315 mil veículos durante o feriado prolongado. E durante o carnaval, campanha alerta os motoristas sobre a combinação perigosa entre bebida e direção. E quem não for de carro vai de ônibus. Nas rodoviárias das duas maiores cidades da região, movimento de passageiros deve dobrar durante o carnaval. Litoral Norte, Sul de Minas e São Luís do Paraitinga estão entre os destinos mais procurados. Nos últimos preparativos, escolas de samba de São Sebastião prometem fazer bonito na avenida no desfile de domingo. E tem até ala formada exclusivamente por turistas. E tem ainda a programação da folia em toda a região. Sexta-feira, 9 de fevereiro, fique com a gente. Em ritmo de carnaval, começa agora o Bande Cidade, segunda edição. Boa noite pra você. Olá, muito boa noite. O clima de carnaval contagia os moradores da região que estão em contagem regressiva para o início da maior festa popular do Brasil, que leva alegria por onde passa. Os ritmos de diferentes expressões culturais, batuque, samba no pé, bonecos gigantes e muita cor compõem essa festa. É, e hoje começa a maratona da Bande com a cobertura completa do carnaval 2018. E pra você que acompanha a gente aqui no Bande Cidade, nossas equipes já estão espalhadas pela região para mostrar a beleza dessa festa. Vem com a gente no Bande Folia. E pra muita gente, o carnaval já começou. E quem for pegar estrada a partir de agora, precisa ficar atento aos horários de pico, né, Otávio? A expectativa é de movimento intenso a partir desta noite e também neste sábado, nas rodovias que cortam aqui a região. Na rodovia Oswaldo Cruz, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, no início da tarde, um acidente entre o carro e uma moto deixou uma pessoa ferida. No trecho próximo a São Luís do Paraitinga, a vítima era passageira da moto e teve ferimentos leves. A pista ficou interditada por uma hora e já foi totalmente liberada. E a gente vê imagens do congestionamento que se formou, o resgate ali também, a ambulância do SAMU fazendo o resgate dessa vítima. Bom, e a estrada também deve ser uma das mais acessadas neste feriadão, no trecho entre Taubaté e São Luís do Paraitinga. Mas independente do roteiro, as polícias rodoviárias alertam para um cuidado importante aí durante o feriado. Evitar essa combinação perigosa entre álcool e direção. Os motoristas que saíram de casa pela manhã se deram bem. O fluxo na Via Dutra estava um pouco mais intenso que o normal, mas sem pontos de lentidão. É a estratégia que essa família de Guarulhos costuma usar. Eles saíram da região metropolitana da capital às nove da manhã rumo a Ubatuba e fizeram uma viagem bem tranquila. É porque esse horário é tranquilo, não pega trânsito. A gente veio aí, não teve trânsito nenhum, tranquilo, a tarde vai ser carregado, então eu preferi vir cedo. O Sérgio mora na capital paulista e vai para o Rio de Janeiro pela primeira vez. A torcida é para que esse tempo bom seja uma amostra do que ele vai encontrar no litoral carioca. Essa é a ideia de todos os feriados. Fosse possível onde tiver sol a Santa Itaíno. A previsão é que, além do tráfego normal, 315 mil veículos deixem a capital paulista em direção à Serra Litoral e o Rio de Janeiro a partir da meia-noite desta sexta. No sábado, a via deve ficar mais movimentada, das sete da manhã à uma da tarde. O Carnaval é um dos feriados prolongados em que as rodovias ficam mais cheias e, com tantos veículos, a chance de acidentes aumenta. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal está de olho nas infrações. A principal preocupação é com o uso do álcool ao volante. A concessionária que administra a rodovia realiza uma campanha focada na prevenção. Faixas às margens da via e panfletos distribuídos nas praças de pedágio alertam sobre o perigo de beber e dirigir. O Carnaval é uma festa diferente, as pessoas costumam exagerar um pouco mais. Então, nós estamos focando e intensificando essa campanha sobre o perigo de fazer uso do álcool e depois dirigir. Hoje, o nosso código de trânsito já proíbe, já está intensificando ainda mais essa questão sobre o uso do álcool em direção, com multas e penalidades mais pesadas. Na rodovia Oswaldo Cruz, até quem saiu mais cedo nesta sexta teve que reduzir a marcha. E a lentidão, sentindo o litoral norte, deve permanecer até amanhã deste sábado. Nas rodovias estaduais, a Polícia Rodoviária também está o tempo todo em alerta. A campanha das infrações e a mistura entre álcool e direção. Só este mês, 188 pessoas foram autuadas no Vale do Paraíba. Essa operação vai continuar no mês todo de fevereiro, agora no carnaval com mais intensidade, visto que agora, além do movimento nas praias, ainda temos a questão das cidades que têm o evento de carnaval. Como exemplo, São Luís do Paraitinga, Cunha, então cidades que acabam tendo movimento até mais tarde, o pessoal acaba ingerindo bebida alcoólica e após assumindo a direção de um veículo. O seu Antônio adora beber uma cervejinha quando está de folga, mas não arrisca dirigir alcoolizado. Sempre que vai ao Batuba, o carro só sai da garagem quando chega a hora de voltar para o sul de Minas. Só saímos a pé, porque tem lá, o Batuba tem uma estrutura muito boa hoje, você tem restaurante em todo lugar, tem bar em todo lugar, então não tem por que você sair de carro. E se necessitar um dia, você pode alugar um táxi, coisa parecida, para evitar problemas, não só para a gente, como para terceiros. É isso aí, boa dica. E vamos conferir como está nesse momento o movimento na Via Dutra, com imagens ao vivo cedidas pela concessionária. Esse aí é o trecho de São José dos Campos, movimento bem intenso. Agora há pouco, teve um acidente na pista sentido Rio de Janeiro e há congestionamento entre os quilômetros 150 ao 147. O motorista que segue pela rodovia também encontra lentidão na pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 145 e 144. Mas por lá, o motivo é o excesso de veículos. Já tem lentidão também no trecho de Taubaté e essa é a tendência aí para o motorista que pegar estrada até o final da noite de hoje. Quem quiser fugir dessa lentidão vai de ônibus, né? No conforto, numa boa, nas rodoviárias das duas maiores cidades da região, os embarques com destino ao carnaval já começaram. O litoral norte paulista, o sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e, claro, São Luís do Paraitinga, são os destinos mais procurados pelos turistas para curtir a folia. O movimento de passageiros durante os dias de carnaval deve dobrar nas rodoviárias. Em Taubaté, cerca de 20 mil pessoas devem utilizar o terminal. Já em São José dos Campos, a procura deve ser um pouco maior, 25 mil passageiros. Na rodoviária nova de Taubaté, hoje ainda sobravam espaços nos corredores. Mas durante o carnaval, uma multidão vai desfilar por aqui. 20 mil pessoas devem utilizar o terminal entre sábado e terça-feira. Este casal, que vai para o Chile, resolveu antecipar a viagem para fugir do movimento. A gente veio mais cedo para evitar até o movimento e poder chegar com antecedência e não perder o nosso voo também. Chega uma hora que cansa, né? Sempre os mesmos carnavais, sempre a mesma bagunça, mesmas pessoas. A gente resolveu fugir um pouco esse ano. Segundo a administração, as obras da troca do telhado não devem prejudicar a movimentação de passageiros. Não vai atrapalhar porque já tem um planejamento, a gente já vai estar fechando os locais onde não é permitido as pessoas estarem passando. E o movimento não vai ser prejudicado por causa dessas obras. As obras vão parar durante o carnaval? Sim, vão estar paradas, vão retornar na quarta-feira. O Batuba, Paraty, no litoral fluminense, Santos, cidades do sul de Minas e do interior de São Paulo estão entre os destinos mais procurados nesta época. As empresas já estão colocando ônibus extras para atender a demanda nas linhas de maior movimento. Entre elas, a que leva para São Luís do Paraitinga, que este ano volta a receber os foliões adeptos das tradicionais marchinhas. O ano passado não teve São Luís do Paraitinga e este ano retornou o carnaval lá, então os foliões já estão com destino para São Luís e os ônibus extras já estão ocorrendo. Aqui em São José dos Campos, a maior rodoviária da região também prepara-se para um movimento acima do normal. De hoje até a próxima terça-feira, cerca de 25 mil pessoas deverão passar por este terminal. Alta de 40% em comparação a um final de semana comum. Em média, devem ocorrer 7 mil embarques por dia durante o feriadão. E para que a prevenção não falte na bagagem, uma campanha distribui camisinhas aos viajantes. São Paulo, Rio de Janeiro, Litoral Norte e cidades do sul de Minas Gerais já estão com ônibus extras. Mas o coordenador da rodoviária recomenda comprar as passagens com antecedência. A gente aconselha que compre antecipada para evitar de surpresas, né? Questão de atraso e não conseguir embarcar, virtude de falta de ônibus. Mas isso dificilmente acontece. A gente orienta mesmo que seja antecipada a compra da passagem. Estes amigos que vão para um retiro em Volta Redonda compraram ontem as passagens. Vou num acampamento, retiro de igreja, espero muitas coisas para a minha vida. Foi um carnaval diferente para você? Isso, isso. Mas atenção, só embarca quem apresentar um documento de identidade. E essa exigência vale também para as crianças. Crianças menores de 12 anos, com parentes de primeiro grau, por ter um documento com foto ou certidão de nascimento. As maiores, por ter um documento, pode embarcar. Sem documento, não embarca. Além das 70 câmeras e dos vigilantes particulares, a segurança será reforçada pela PM e Guarda Municipal. Afinal, nem sempre todo mundo que passa pela rodoviária tem a intenção de viajar. Por isso, Dona Ângela não desgruda da bagagem. Eu presto mais atenção, fico atenta, né? Porque está muito perigoso, né? Ladrão para todo lado, né? Fica pertinho das malas sempre? Sempre. Não dá para descuidar, né? Confira como fica o tempo neste fim de semana de carnaval nas cidades da região. Em São Bento do Sapucaí, previsão de sol para o desfile dos bonecões, máxima de 25 graus. Em São José dos Campos, faz 31 de máxima. Na Terra das Marchinhas, os folhões elevam a temperatura em São Luís do Paraitinga, máxima esperada de 34 graus. No Vale Histórico, faz 32 de máxima em São José do Barreiro. No litoral norte, máxima de 31 em Caraguatatuba e Ubatuba neste sábado. Hoje fez 30 graus em Cunha. Os dias seguem com temperatura estável e amanhã os termômetros registram 31. Mesma máxima prevista para Taubaté neste fim de semana. As chances de chuva na cidade são menores que 30%. De volta ao litoral, em Ilha Bela, também faz 31 graus de máxima neste sábado. E para quem já está pensando na folia, a gente preparou uma agenda especial para você com a programação de carnaval em toda a região. E a gente começa destacando o que rola de mais bacana a partir de hoje nas cidades do Vale do Paraíba. Vamos ver. Começa hoje o tradicional carnaval de Marchinhas em São Luís do Paraitinga. Quem abre a folia é o Bloco do Lençol, logo mais às 8 da noite. Amanhã, sábado de carnaval, será a vez do Jucateles arrastar os foliões pelas ruas do Centro Histórico, a partir do meio-dia. E tem Bloco Jucateles também em Pindamonhangaba, amanhã às 4 da tarde. Outro destaque na cidade é a apresentação do Grupo Paranga, a partir das 6 horas, no Parque da Cidade. E a folia nos clubes da região também vai ser agitada. A partir de hoje, tem baile de carnaval no Clube de Campos Santa Rita, a partir das 10 da noite, em São José dos Campos. A entrada custa 40 reais. Para a criançada, tem matinê às 2 da tarde, amanhã. Na ADC Embraer, em São José dos Campos, a folia começa neste sábado. São 4 noites de baile e 2 matinês até terça-feira. Ainda em São José dos Campos, o Bloco Pirô-Piraquara sai de novo às ruas neste sábado. A concentração será a partir das 9 da manhã, na Travessa Chico Luiz. E tem folia também na colônia italiana de Quiririm, em Taubaté. Nesta sexta-feira, 10 bandas disputam o título de melhor música do Festival de Marchinhas. Na Avenida do Povo, quem dá início à festa é a Escola de Samba Integral Folia. O grupo é formado por alunos das escolas municipais. E no próximo bloco, o Bande Cidade continua no clima do carnaval, mostra as atrações da folia nas montanhas. E ainda no litoral norte, escolas de samba de São Sebastião estão nos últimos preparativos para entrar na Avenida. Hora certa para vocês, 7 horas e 3 minutos. O Bande Cidade em ritmo de carnaval está de volta em instantes.